Já estamos online, Rafael Andrade, só um minuto para te passar o link aqui, é rápido. Já te passei, já te passei o link lá. Apareceu aqui? Isso, olha, vou te passar de novo aqui, porque eu acho que vai ser... É, saiu igual, saiu igual. É só tu copiar e colocar o teu perfil. Vou colocar o meu agora. Beleza, acho que foi. Ah, massa. Perfeito, já vamos começar, só vou colocar aqui na minha página de artista, disponibilizar aqui, e a gente já... Já começa. Bem, vamos lá. Primeiro, antes de começar, queria agradecer o Rafael Andrade, que é, para mim, um grande amigo, uma pessoa que eu já venho acompanhando o trabalho dele, pelo menos há 10 anos, né, pelo Facebook. Não conheço pessoalmente, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. E pelo que eu ouvi falar, e ele também me confirmou, ele foi o primeiro professor Suzuki, né, da história do Brasil. Então, merece toda essa entrevista, merece, para mim, é uma celebridade do violão, né, pelo seu percurso. Eu fico feliz de estar fazendo essa live com ele. E é isso, vou deixar aberto para você falar alguma coisa. Sérgio, é um prazerzaço estar aqui conversando com você, obrigado pelo convite. É uma honra também estar nesse lugar, onde você já entrevistou tanta gente bacana, tantos artistas excepcionais, violonistas, lutiers. Tenho acompanhado aqui essa série de entrevistas, uma mais gostosa de assistir, assim, do que a outra. É muito, assim, muito informativo e também muito gostoso, né, porque as pessoas trazem suas histórias pessoais e eu acho muito divertido, assim. Tenho gostado muito de ver essas conversas. A gente falava há pouco, né, é uma das coisas que essa coisa da quarentena nos trouxe, assim, né, porque realmente é difícil, né, ficar em isolamento e tudo mais, mas poder ter essa proximidade, às vezes, com pessoas que fora disso a gente não tinha a oportunidade de estar tão próximo, né, tem sido bem legal, assim. Então, obrigado a você pelo convite, é realmente um prazer estar aqui. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, Rafael. Eu acho que... Obrigado por estar com a gente aqui, né, contribuindo, falando das suas ideias, né, as ideologias, do seu trajeto, dos seus pensamentos, né, então eu acho que vai ser bastante interessante. Pra começar, eu queria que você falasse do seu início, né, com o violão, os primeiros professores que você teve. Você nasceu na Bahia, né, isso? Eu não sei direito como que foi o trâmite, você veio pra... Eu sei que você mora em São Paulo, vive em São Paulo já há algum tempo, eu não sei com que idade que você veio pra cá, não sei se veio por causa... Por querendo aprender mais violão. Então conta pra gente como que foi um pouco o seu início e fala um pouco do ambiente que era naquela época, né, porque é importante a gente ter um... Pra contextualizar, né, ter mais ou menos uma contextualização social da época, político-social, vai, mais ou menos assim, vai. Eu tava brincando aqui com você que eu sou um baiano fajuto, né, eu só nasci no... em Salvador. Os meus pais são descendentes... Meu pai é português e até por isso eu conversava com você há uma época, né, sobre a vida na Europa e tudo mais, e ainda mais aí na Península Ibérica e tal, né. E minha mãe é descendente italiano, família paulistana mesmo, e eles passaram um tempo em Salvador, eu acabei nascendo lá, vim pra cá com um ano, voltei pra lá poucas vezes pra visitar, então não tenho uma relação muito estreita com a Bahia, apesar de ter talvez com a... Talvez a música aproxime alguma coisa, né, no sentido da... Da... Da herança, né, que vem da... De toda essa muscelânea cultural, né, que acontece na Bahia, em Salvador e tal, né. O meu início no violão foi meio por acaso, pra ser sincero. Eu... Eu estudava num colégio estadual, que tinha uma... Uma... Que tinha alguns projetos sociais acontecendo, alguns projetos de uma... Culturais, né, acontecendo, e dentre eles tinha um projeto de violão. E, claro, né, me interessei por participar, participar e quando... Acontece que quando eu cheguei lá, pra participar, o professor era o Floriano Rosalino, que é um músico formidável, um professor formidável, é... Tocava de tudo, assim, sabe? Tinha tudo embaixo do dedo, sabe aqueles caras que tem, assim, o repertório todo? Tipo, pede aí, ao Vênis, e tal. E gostava muito disso, né? E ele tem essa... Uma habilidade, assim, que eu admiro bastante, né, com músicos, professores, que é de fazer qualquer um se apaixonar pelo instrumento, sabe? Então, essa foi a... Eu acho que foi um pontapé, assim, muito importante e... E muito... Que realmente, assim, me motivou a... A caminhar, sinceramente, nesse... No mundo da música. Deu o primeiro passo pra isso, né? Ele... Ele... O Floriano foi professor de... Do Daniel Murrai, do Douglas Lora, né? Ele teve... Teve um tempo em Guilherme do Sul, ganhou o concurso de Porto Alegre, foi aluno do Carlevaro, aluno do Guido Santorso, da geração ali, mais ou menos, do... Do Paulo Porto Alegre, né? Do... Talvez entre o Paulo Porto Alegre e o Celso do Antônio, né? Eu não sei, alguma coisa por ali. Adelton, ele conhecia toda essa turma, né? Ele... Então... E ele me apresentou, assim, esse repertório do violão, né? Foi com ele que eu tive esse primeiro contato. Aí, a partir daí... A partir daí, esse era um momento também... Na verdade, eu tinha um... Antes disso, eu já tinha uma vivência com música, né? Você falou dos contextos, né? Um contexto familiar, assim, de música amador, né? E tocava também nessa época aí, com uns 16 anos, eu estava... Tocava com banda, né? Tinha que tocar baixo elétrico, rock and roll e tal. Mas conhecer o violão também teve esse... Foi um privilégio no sentido de... De conhecer um instrumento que... Que me... Que me... Que eu realmente me identifiquei, né? Eu tinha estudado teclado, né? Um instrumento eletrônico e tal. Passei para o contrabaixo elétrico, que é um instrumento super gostoso, né? De tocar e tudo mais. Mas quando eu caí no violão, um instrumento acústico, que você toca ali, né? Abraçado nele, aquela pequena orquestra portátil, e aquele som maravilhoso, assim, foi... Aí eu tinha... Com certeza que, né? Foi uma realização, assim... Um encontro muito feliz. Passei a morar nos Estados Unidos, como eu estava te comentando contigo, por conta da minha ex-esposa, que foi fazer um mestrado lá, na Luiziana, fui acompanhá-la. Aí, nessa ocasião, conheci o Ronaldo Cadê, o professor da Federal de Minas Gerais. Um grande amigo meu, também me apresentou mais... O Ronaldo tinha um CD, um DVD, que ele dava para os alunos, com, sabe, tudo de violão, assim. Então, ele... Nessa época, conheci, assim, grande parte do repertório violonístico, assim, de compositores, intérpretes e tudo mais, né? Foi, assim, muito legal. Um grande amigo, o Ronaldo. E a gente estudou, estudei junto com ele, esses dois anos que eu tive nos Estados Unidos. Aí, quando eu voltei para cá, passei um ano estudando com o... com o Luciano César, que foi para mim, assim, um divisor de águas, né? Porque se o Floriano tinha me dado esse gás de estudar violão, né? Essa vontade de conhecer o repertório, de tocar e tudo mais, o Luciano me deu, depois do Ronaldo, assim, me ajudou a dar o acabamento, né? A trabalhar isso, né? Eu, assim, estou comentando essas coisas quase didáticas aqui, dos professores, porque, enfim, sou professor, então, eu refaço essa história e me atento a esses detalhes, assim, e acho super legal como cada... como onde que eu fui... como cada professor soube ou me deu, né? e me trouxe a oportunidade de desenvolver determinados aspectos da música. Legal. Eu ia falar contigo, nessa época dos Estados Unidos, que você foi para os Estados Unidos, qual a idade que você tinha na época? Eu fui com 20 anos, fiquei dos 20 aos 22 anos, você era novinho. Muito novo, muito novo, né? Muito novo. E você ali, já foi ali que você começou a estruturar na sua cabeça que você queria ser músico profissional? Pois é, era realmente um dualismo, a gente tinha uma... Por um lado, eu estava... Eu já tinha começado a minha graduação em multimídia, né? Por outro lado, eu tinha certeza que eu queria tocar violão para o resto da vida. Agora, como eu ia lidar com isso, como eu ia fazer isso acontecer, ainda era uma incógnita, né? Eu dei aulas, né? Eu aproveitei, assim, o Floriano era... Ele tinha essa... Ele era... Ele tocava muito... Um repertório muito vasto, assim, né? Apesar de tocar, assim, e ter ganhado concursos eruditos e tudo mais, estudado com o Carlevaro, assim, foi essa coisa muito séria do violão erudito. Ele tocava, assim, de choro muito bem. Foi professor do Israel de Almeida. Não sei se você conhece. É um violonista de sete cordas aqui de São Paulo. Toca... Tem um duo com o... Um trio com o Daniel e o Belinati, se não me engano. E... E ele tocava, assim, né? Então, aproveitei esse interesse do que tem, né? Lá fora, com a música brasileira, o violão brasileiro, para desenvolver um pouco esse trabalho também. Né? Aí... E aí, levava em paralelo, né? Essa... Trabalhava com design também. Mas a minha ideia era sempre poder trabalhar o mínimo possível em horas, para ter o máximo de horas no violão, né? E a medida que eu consegui trazer isso através das aulas foi, assim, um grande... Foi uma grande realização, porque aí eu podia... É... Podia realmente me dedicar àquilo que eu queria, né? Podia estar com o violão o dia inteiro. Entendi. Mas, realmente, o destino também ajudou. Você estar nos Estados Unidos e ter alguém que te orientasse também foi uma coisa que foi, né... Meio surreal, né? Falar, mas... Foi... Calhou bem, né? Na época, na altura. Para ir para a idade também, né? É... Eu estava no... Eu estava no contexto da universidade, né? E quando a gente... Você deve saber, né? Imagino que você não esteja... Assim, que a realidade aí seja um pouco parecida, pelo menos. Mas, quando você está fora a comunidade brasileira e tudo mais, a gente fica muito unido, né? Então, a gente tinha uma comunidade brasileira lá bastante unida. Claro, tinha desde geógrafo, climatólogo, mas tinham alguns músicos, né? Mais de... Tinha bastante gente estudando composição, na verdade. Eu não sei se você conhece esse sim da Bahia, o Lido Inho Pitombeira. Né? O grande... Já me falou, já me falou, já me falou. É, ele fazia lá o... Eu acho que ele já tinha terminado o doutorado dele lá. Estava fazendo algum... Algum pós-doc, alguma coisa assim. O... O... O Ronaldo estava fazendo o doutorado dele. Tinha o Amaro também, o Borges, colega nosso, que é compositor também. Ele é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Então, tem esse... Isso possibilita, né? E todo mundo tocava junto. Isso era legal também, né? A gente fazia choro, tocava música brasileira. Era bem legal esse... O contexto ajudou, né? O contexto ajudou bastante, né? O contexto... Eu acho que... Grande parte da... Na vida, né? Grande parte do que... As decisões defendem, depende do contexto que a pessoa vive, né? Eu acho que... Eu acredito muito nisso. E o teu foi totalmente a favor, né? O vento foi... Soprou mesmo... Na tua direção, né? Na tua direção, né? Não tinha... Não tinha o que dar errado, né? Não tinha como dar errado. Agora, voltando para São Paulo, você teve aula com o Luciano... Quanto tempo, Luciano Moraes? Eu tive aula entre um e dois anos com o Luciano, assim. Quanto tempo? Entre um e dois anos. Mas o Luciano me mostrou, assim, essa coisa do acabamento, sabe? A gente ficou, assim, um ano praticando lá o mesmo conjunto de peças, algumas peças. E ele me mostrou, assim, que eu podia tocar aquilo no alto nível, né? E é uma sensação... É diferente, assim. É uma preocupação que eu tenho hoje para os meus alunos, sabe? De você apresentar o que é tocar a peça, que pode ser simples, em alto nível, assim, né? De detalhamento, de exigência. Assim, ter consciência, né? De tudo aquilo que... Como que eu vou tocar a cada nota, né? Essa nota vai ser... Mas essa é mais forte ou menos forte do que a anterior, né? E fazer esse trabalho durante a peça inteira e pensar, enfim, todos os dedilhados de mão direita, esquerda, onde é que você vai mudar de posição da mão direita ou esquerda, né? ou, assim, tudo isso minuciosamente, né? E, enfim, timbres e... Uma polideia, assim, um polimento maior do somido, do som, desculpa. Às vezes a gente mistura tudo, né? É... Então... Então foi muito transformador, assim. Eu tenho o Luciano como um professor, assim, muito de referência, assim, na minha história. Tenho um antes e um depois, com certeza, né? E quem te indicou ele? Quem te indicou para tu ter aula com ele? Foi essa minha ex-esposa, né? A Luciana era utilista, ela se formou na USP, junto com o... Na época do Luciano, né? Junto, na mesma turma. E aí eu estava interessado em fazer o... Em seguir com o violão, ela chegou e falou, ó, tá aqui, quer ser violonista. Uma coisa meio assim. Legal, legal. Ele é um grande músico, né? Ele já esteve aqui, foi a primeira entrevista que eu fiz foi com ele, foi com o Luciano Moraes, e foi... Foi bastante legal, foi bastante legal. Agora, depois do Luciano, você praticamente foi para Santa Marcelina. Conta para a gente como foi esse trâmite até você chegar na transição da Marcelina. Eu estudei na escola principal durante vários anos. Entendi. Você lá teve vários... Passou por vários professores lá? Como... Praticamente todo mundo que tinha lá. Quantos anos você ficou lá? Quantos anos você ficou lá? Primeiramente. Eu estou fazendo as contas aqui agora. Eu fiquei... Eu fiquei... Creio que 10 anos lá com um pequeno hiato. Bastante tempo, bastante tempo. É. Com um pequeno hiato. Teve em algum... Em algum momento eu tive que trancar e voltar. Mas foram 10 anos. Eu estudei... Eu entrei lá estudando com o Celso D'Oneri, né? O Celso foi, assim... Foi bem legal, assim. Um grande... Ele é um regente, né? Ele conhece de um monte de coisas, assim. Também foi especialmente bacana por apresentar, assim... Peças que eu não conhecia, né? A compositor, assim... A gente fez, assim... Tudo do Carlevaro, assim... Minuciosamente. A gente fez muita coisa do Carlevaro, né? Eu entrei lá tocando o Evocacion do Carlevaro que eu tinha preparado com o Luciano, assim... E aí a gente fez prelúdios, microestudos, estudos e tudo mais. Fizemos garoto, né? Coisas do garoto. Estudamos bastante garoto, que era o tema de mestrado do Celso, né? Que ele tinha... Acho que acabaram de terminar, ou estava terminando. Foi uma coisa bem... De quando a gente se conheceu lá na escola. E fiquei... Acho que o Celso foi, talvez, um dos professores que eu fiquei mais tempo na minha escola. Depois passei para o Diogo Carvalho, né? E o professor também... É curioso, né? Intercalar as gerações, né? O professor já de uma geração bem mais nova e tal. Que também, assim... Foi um super professor, né? Uma... Enfim, coisas muito modernas, né? Didáticas e modernas e tal. Muito acessível e... Muito legal, assim... Me reforçou um monte de coisa. Trabalhamos essa coisa do... Novamente, né? A coisa do acabamento, do polimento. Me levamos para um outro nível. Eu passei pelo Paulo Porto Alegre, né? E aí conheci as composições lindas do Paulo. Fizemos camaradas de violões. Foi um tempo muito rico, assim. Muito prolífico. O Paulo... A gente tinha uma professora em comum na escola municipal. Eu e o Paulo... A professora, né? A gente teve a felicidade de encontrar aquela pessoa maravilhosa, Débora Gurgel. Professora de jazz. Um curso de jazz que teve durante um curto tempo aí na municipal, né? Como você pode imaginar. Não é uma coisa fácil de se manter na escola. onde ela juntava, assim, pessoas dos mais variados instrumentos e cunha para tocar junto e tal. Inclusive, o Paulo se interessou pelo curso. Compôs... Tem várias composições dele dessa época. Variações de jazzísticas. Aquelas canções dos modos, né? Aquelas músicas dos modos que ele compôs também nessa época. Então, foi um grande aprendizado também. Uma grande referência, né? A Débora. Na minha formação. E, por último, estudei com o Everton Globin. E aí a gente trabalhou... Bom, principalmente Bá, né? Mas a gente trabalhou uma série de coisas. Mas que também é... Acho que todo mundo conhece o Everton também conhece esse trabalho dele por bar, né? Que é uma grande referência. Então, foi também muito legal, assim, essas contribuições todas, assim, né? E muito legal poder... A gente ter essa chance de estar, por exemplo, com o Paulo, que fala da vivência que ele teve com o Radamés de Nátaly, por exemplo, né? Essas pessoas que tiveram essa vivência próxima. Ou o Floriano, quando contava das aulas do Carlevaro, né? Essa coisa... Muito legal essa coisa da história do violão sendo passada quase como uma coisa de sensei, né? Pensando aqui até um pouco no Suzuki, né? de professor, né? E esse conhecimento sendo passado, assim, de maneira tão direta, né? Então, foi muito bacana. E aí, da escola municipal, eu... Na verdade, parei a escola quando eu tive minhas filhas. Tenho duas pequenas, né? E isso foi também um grande momento de mudança, né? Você imagina. Minhas filhas são alunas do Método Suzuki desde os três meses de idade, né? Naquele trabalho dos bebês, que eu estava comentando com você. E a minha maiorzinha já está... Já começou a... Ela faz aulas de canto. E eu, de vez em quando, tento dar umas aulas de violão para ela, mas sabe como é aquela... Essa coisa de pai e filho, assim? A gente está tentando ainda. A gente ainda não engrenou bem. Entendi. E... Não, legal, legal. Toda essa tua trajetória aí. Magnífico. Ter passada por tantos professores lá na municipal. E... Da municipal, você foi para Santa Marcelina, não foi isso? É. Eu, recentemente, terminei uma pós na Santa Marcelina. Uma pós incrível. Que eu... Assim, tive a felicidade de participar. Foi a primeira turma, né? Agora, veio a pandemia. Eu nem sei se eles conseguiram começar a segunda turma, mas, inclusive, recomendo, indico aqui a pós. É... Assim, e aí, não tem como não falar da figura do Sidney, né? Sidney Molina, que é o grande organizador, assim, é... É... Imagino que tenha muita gente por trás, mas, assim, para nós, enquanto alunos, era a pós dos... A gente sentia um pouco a pós do Sidney, no sentido de que ele tinha separado tudo, ele tinha muito carinho, estava nas aulas, assim, ele assistia todas as aulas com a gente. Claro, deu algumas aulas no curso, mas... Estava ali, a gente... E, assim, uma pós-entrada no violão, né? Assim, uma coisa muito, muito... Única, muito incrível, no sentido da gente poder falar de violão o tempo todo, né? Então, a gente... E aí, a gente viu... Muitos dos grandes concertistas da atualidade estavam lá, né? A gente... Falou... A gente teve aulas desde com o Fábio Zanon, o próprio Sérgio Assad deu algumas aulas, ou... É... O... Bom, são tantos nomes que... E sem contar os colegas que estavam com a gente ali desde Suami, Júnior, pessoas com vasta experiência, né? No violão, performances, uma pós que, assim, apresentou tanta parte do violão... O violão flamenco mesmo, a ideia era trazer as diversas vertentes, né? E pedagogos importantes, né? O pessoal do... A... A Paola... Que deu uma... Que deu várias aulas de... Algumas aulas de pedagogia pra gente... É... Foi um curso realmente incrível, assim. E a gente concluiu com... E eu concluí com o TCC sobre o Suzuki, né? Naquela época, tu já pensou... Tu já tinha feito algum curso do Suzuki, ou foi meramente um acaso você fazer um TCC sobre o Suzuki? Não, esse curso eu terminei... Semestre passado, assim, foi... Na pandemia, e foi aquela correria. E, felizmente... Eu já tinha toda uma vivência grande com o Suzuki, felizmente, eu consegui terminar, entregar esse trabalho. Entendi. Mas, é... Tu só fez esse curso de pós-graduação, ou tu fez uma graduação na Santa Marcelina também, anteriormente? Anterior, após? Não, esse... Eu fui pra Santa Marcelina pra essa pós. Ah, tá, entendi. Entendi, legal. Entendi. E toda essa fase que você teve na escola municipal, mesmo depois, você esteve trabalhando como professor de música, já? Já estava, né? Já estava trabalhando como professor de música. Inclusive, dos professores, eu não poderia deixar de citar a Mary Lou, né? A gente... Que foi com quem eu fiz os cursos de capacitação, né? Mas que foi também uma professora importante, uma professora importante de violão, pra mim. Porque os professores que fizeram capacitação, o Guaraci, como você já conversou, né? E todos esses outros que estão trabalhando, e são muitos, né? Cada vez mais, e a gente fica muito feliz com isso. A gente trabalha... Mary Lou tem, e no Mato Suzuki, a gente tem isso por princípio, com trabalhar técnica também. Então, pra você trabalhar a técnica dos alunos, você precisa trabalhar a técnica dos professores. Ela propõe, assim... O que ela propõe é que a gente faça uma experiência técnica. Então, ela fala, olha, experimenta desse jeito, vamos fazer o seguinte, vamos... Eu gostaria que vocês experimentassem essa semana o que eu estou pedindo. Eu sei que talvez vocês toquem... E aí, depois dessa semana de curso, vocês decidem se vocês vão manter essa técnica, ou se vocês voltam pra sua técnica, né? E é muito legal, porque a gente acaba tendo uma técnica muito... consistente, parecida, né? Entre os professores, entre os alunos, assim. Que tem a ver com... Pra mim, tem a ver com o que a gente vê de mais científico, né? Entende? Entendi. E aí, o Suzuki, essa... Essa sua procura, né? Pela capacitação Suzuki, surgiu quando? Quando você estava na municipal, você já tinha essa ideia, já tinha conhecido alguém que te levou pra esse caminho? Conta pra gente como foi essa... Como surgiu o interesse seu pra ir pra esse caminho? Eu... Foi pra esse caminho junto. Foi mais ou menos junto de estar começando a municipal, foi quando eu comecei a minha formação como professor Suzuki. A formação como professor Suzuki é uma formação continuada, né? Eu continuo me formando como professor Suzuki e já faz... Fazem 10 anos que eu estou nessa formação. Então, são cursos... Os cursos são... Tirando agora, na pandemia, que tem uma exceção de... de como são distribuídos os prazos. Aí, na Europa, também é um pouquinho diferente a formação dos professores Suzuki, mas... Porque são duas organizações diferentes, uma associação Suzuki das Américas e uma associação Olimpéia, e as regras são um pouquinho distintas. mas aqui a gente faz um curso que é uma intensivão, assim, de uma semana, onde a gente assiste a aulas do professor, dá aulas pros alunos, com os professores observando, esse tipo de coisa. e aí eu comecei esse processo, e aí você primeiro aprende a dar aula pros alunos mais iniciantes, e a formação vai ser continuada nesse sentido, né? Então, o primeiro curso que eu fiz de filosofia Suzuki, que seriam os princípios que vão guiar até as suas decisões, as suas próprias... o seu modo de pensar enquanto professor, e como você vai orientar pais e alunos, né? Porque, você deve saber, a gente trabalha com os pais bastante, né? Com os pais de sala de aula e tudo mais. Eles são guiados por esse princípio. Então, esse é o primeiro curso que todos os professores Suzuki, independente do instrumento, vão fazer, né? E isso foi mais ou menos na época que eu... um pouquinho antes, um pouquinho depois, de eu entrar na municipal e começar a estudar com o Celso. E aí você começou a ir ver... porque, por exemplo, o Guaraci Portugal, eu conversei com ele, ele falou que só fez quatro módulos, parece, do... do Suzuki, do método Suzuki, né? O que que te incentivou a fazer os outros, assim? Porque não é fácil, né? A pessoa tá estudando, ainda tá fazendo os módulos lá, né? Conta pra gente o que que te incentivou, porque também é pago, né? Custa dinheiro, né? Não é fácil a pessoa também estar estudando e fazendo o curso ao mesmo tempo. É, custa... Sim, claro. Tem toda essa demanda, né? De tempo, de energia, de grana mesmo. O que... Basicamente, assim, eu dava aulas pra... Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Antes de eu fazer... Antes até de eu começar a estudar violão mais seriamente, eu já... Eu estudei na ULM, com trabalho elétrico, estudei teoria em outra instituição, e comecei a dar aulas pros meus colegas de teoria, de baixo, aulas, assim, quase que informais, assim, né? Pros colegas ali, da mesma idade, e tal. E... E quando eu... E aí eu comecei a dar aula, como eu te falei, nos Estados Unidos, voltei, continuei dando aulas aqui de violão, violão, principalmente violão brasileiro e tudo mais. E... E aí a gente tem, assim, quando a gente dá aulas, assim, eu tinha muito esse padrão, onde eu tinha um aluno por um, dois, três anos, no máximo, e esse aluno saía, né? Então, eu pegava um aluno que normalmente era... Tava ali na adolescência, lá pros seus 15 anos, às vezes um pouquinho antes, 11, 12, 13, né? Mas ele ficava comigo, trabalhava com adultos também, mas não era muito diferente. A gente trabalhava e dava aula pra eles por volta disso, né? Dois, três anos. E... E o que me interessou, inicialmente, nessa proposta do Sulhook, é você conseguir fazer uma... ter um trabalho de longo prazo com o aluno, né? Os professores me relatavam isso, que, ah, não, é normal a gente ter alunos por 10 anos, né? Por muitos anos. E... E a partir daí, eu comecei a experimentar, né? Eu fazia um misto, né? Como é muito comum pros professores do Sulhook, quando eles começam a trabalhar com o Sulhook, então, fazer um misto de usar um pouco do material que você já vinha usando, um pouquinho do material Sulhook, às vezes, trabalhar com o pai na sala de aula, quando dava, quando não dava, você abria a exceção e tudo bem. E, aos poucos, você começa a ver como essas particularidades são as coisas que fazem a diferença no sentido de fazer com que o seu trabalho seja um trabalho de longo prazo, que o seu aluno realmente alcance aquele alto nível, aquela... Aquilo que você vislumbra, né? Ter uma visão pros alunos, ter uma visão pra esse trabalho, né? Então... Então, isso me trouxe pra essa continuidade da formação, né? Ainda quando eu fiz os cursos, tirando esse curso de filosofia Suzuki, todos os outros cursos que eu fiz com a Mary Lou, eu tinha que fazer fora, né? A gente... Você comentou que eu fui o primeiro a fazer, até por isso, né? Porque tinha uma dificuldade de fazer os cursos, você tinha que sair do país, né? Então, um dos lugares onde a gente sempre... Onde ofereciam cursos frequentemente, um lugar que até hoje tem um grande festival Suzuki, talvez o maior festival Suzuki das Américas, é o... O festival do Peru, de janeiro, em Lima. Então, eu fui pra Lima muitos anos, assim. de verdade, chegou até cansar, sabe? Quando você já tá doido pra ir pra casa, assim, viajar, já... Então, foi muitos anos, assim, mas, claro, foi muito legal, assim, a comunidade toda... Eu, enquanto professor, assim, eu tive essa primeira formação no meio dessa comunidade latina, né? Então, professores, excelentes professores aí da Argentina, Colômbia, enfim, Chile, né? Grandes, grandes colegas até hoje que eu conheci através do curso nesses lugares. A gente... É uma comunidade também muito unida, até por conta do que o Suzuki propõe, né? De uma questão da cooperação e tudo mais. Então, a gente... É uma comunidade que a gente se encontra, recebo professores de fora eventualmente aqui e é muito legal, assim, é uma troca muito grande, né? Entendi. E demorou, né? Eu queria que você falasse demorou muito tempo para entrar o Suzuki no Brasil, né? Você vê que é uma realidade que começou o quê? Nos anos 2000 e... 2010, mais ou menos, mais ou menos isso? 2010... Eu comecei, eu comecei em 2000... O meu primeiro curso foi em 2009, esse curso de filosofia. Em 2010, comecei a trabalhar com violão e... Mas o que abriu, realmente, vamos dizer, abriu a porteira, né? Porque... Foi quando a gente conseguiu trazer a Lua para cá pela primeira vez, né? A primeira vez, eu estava traduzindo o curso dela e que foi organizado pelo que hoje é a Associação Suzuki do Brasil, né? Naquela época não era a associação dessa forma, mas pelas pessoas que hoje são responsáveis pela associação, né? Então, a Shinobu Saito e o Fábio Saito do Santos, que foi um dos nossos sócios lá quando a gente começou o Saito Suzuki. Então, eles fizeram um movimento para que esse curso acontecesse e aí foram quando os professores que hoje que são dessa primeira leva de professores formados aqui, né? Grandes professores, grandes músicos, né? O Max, o Daniel de Lima, o Felipe, fugiu o sobrenome dele agora lá de Curitiba. Então, grandes professores e gente também de todo, muito legal, gente também de todo o Brasil, assim, né? Pelo menos do norte, do nordeste até o sul do Brasil, gente, vários fatos. Eu nem imaginava que o Max Risse tivesse feito esse curso, nem imaginava, que ele mora no Rio de Janeiro. De Belém, depois mudou para o Rio de Janeiro, eu nem imaginava que ele tivesse feito esse curso. É, que legal, você conhece o Max. É bom saber. Conheço, conheço. É, e o Max está lá junto com a gente, é muito legal, assim, tem um... No Rio de Janeiro tem curso Suzuki no Rio de Janeiro ou não? Tem professores Suzuki, né? Se você está... Não sei se é isso que você está perguntando, para alunos é possível estudar pelo método Suzuki no Rio de Janeiro, sim. Então, tem... Tem o Max, né? Por exemplo, no violão, e tem, assim... No violão, é como você falou, né? No violão, é um pouquinho mais tardio do que... Claro, né? O Suzuki tocava violino, então, no violino é onde tem mais gente. Então, com certeza, no violino tem muita gente no Rio de Janeiro. Mas, sim, temos professores Suzuki de violão no Rio de Janeiro, mais de um. O Fábio Scardurei, como era... Conhece ele? Já ouvi falar, já ouvi falar. Eu acho que eu tenho ele no Facebook, se eu não me engano, eu tenho ele no... Professor de uma universidade do Rio de Janeiro, agora não me lembro qual. também é professor capacitado, Suzuki, que está desenvolvendo um trabalho super legal por lá. Então, a gente tem muitos professores, assim, cada vez mais, e é muito legal ter, assim, ter pessoas muito gabaritadas, né? É uma coisa que... Nos Estados Unidos, foi como... Por onde isso entrou, né? O Suzuki entrou através das universidades, né? Os professores universitários viajaram para o Japão, viram-se por curiosidade, por saber como que o Suzuki desenvolvia aquilo que ele desenvolvia lá. E os professores viajaram para o Japão para... Para conhecer o trabalho, né? Do Suzuki, como ele fazia, e isso se disseminou através das universidades. Então, é... Tinha cursos universitários, existem cursos, existe formação universitária em Suzuki, né? Tem sim, tem sim. Até que tem vários tópicos, né? Em relação ao talento, que ele acredita que todo mundo tem um talento, né? Suzuki, né? Então, é um... Essa é uma grande discussão, mas eu acredito no que ele fala, que todo mundo tem. Eu acho que... Tem pessoas que conseguem desenvolver com mais facilidade, e tem outros que demoram. Entende? Eu acho que é por aí. Eu também acho. Mas é uma grande discussão que... Dependendo das pessoas que a gente estiver discutindo, ficam horas e horas e não chegam numa conclusão, né? Mas eu acredito. Eu particularmente acredito, né? Como também o lance da memória também. Tem que começar desde cedo. Desde a primeira música tem que exigir do aluno que seja de memória. Então, eu já li muito sobre o Suzuki, o método Suzuki, né? Eu aprendi isso no mestrado também. Eu li muito sobre o método, né? Então, eu admiro muito, né? Admiro muito, de coração. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? Em São Paulo, eu já ouvi falar que tem grandes pessoas, artistas famosas, mas não na área do violão clássico, né? Cantores, né? Famosos, cantoras também, que colocam os filhos no método Suzuki. Isso é verdade? Você que tem o contato com os pais, conta pra gente. Então, lá no Cinto Suzuki, a gente tem alguns alunos, filhos de músicos, né? Eu me pergunto, assim, às vezes, por quê? Mas eu acho que tem uma coisa natural da gente ser músico. Os colegas, né? A gente divulga o nosso trabalho, os colegas ficam sabendo, os colegas são músicos. Então, a gente tem... Não é uma maioria, tá? Não é uma metade, não é uma maioria. Mas a gente tem alguns. Você deve conhecer a filha do Tiago, a Bidala, né? A Júlia. A gente tem, enfim, vários. A Rafaela também, que é da flauta também, os pais dela são... Um é violinista, o outro é violoncialista, da USESP, do quarteto de São Paulo, né? E o Tomás, que é filho do violino, ele é filho da Sayuri, professora da USP, e o pai dele também é professor da Unicamp, né? Então, a gente tem alguns, mas eles não são... Eles são... Dentro do sentido, eles são uma exceção, assim. Eles não são regra, né? Para ser sincero, até isso gera uma discussão, às vezes, lá, né? De pais que olham e falam assim, ah, mas o pai é músico, né? Ah, o pai é músico, então... Mas não é o que a gente entende, né? E o que o Suzuki nos apresenta, né? Quando ele fala que qualquer um pode aprender, isso é o que a gente acredita, e claro que a gente entende também que os filhos de músico têm uma bagagem, né? Eles já vêm com uma bagagem. O que o Suzuki fala é que a gente, nesse sentido que você estava dizendo, né? Do talento, é que a gente olha para uma criança de sete anos, às vezes, sei lá, e a gente olha para duas crianças e fala, ah, esse aqui tem talento, esse não tem. Porque um, talvez com sete, mesmo que nenhum dos dois tenha tido contato com o violão, por exemplo, a gente põe lá no violão e um deles tem mais facilidade que o outro. Só que o que o Suzuki fala é que a gente não olha para um bebê, dois bebês recém-nascidos, e fala, ah, esse aqui tem mais talento que esse, né? E a gente não olha também qual foi esse percurso até os sete anos, né? Então, o que é interessante, nesse aspecto também que você levantou, é que o Suzuki vai de encontro com o que tem de mais moderno nessa neurociência ligada à aprendizagem, nessa pedagogia mais moderna. Então, ele corrobora, assim, na verdade, os estudos recentes corroboram isso que o Suzuki fala, né? Então, o que a gente sabe hoje é que tem, que essa primeira infância, ela é onde a gente tem mais conexões neuronais acontecendo e tudo mais. Então, é uma janela mais importante da linguagem, um fato que talvez você não saiba, Sérgio, a janela mais importante da linguagem acontece antes do primeiro, até o primeiro ano. Claro, isso é uma curva, né? Que vai decaindo, não quer dizer que você não possa aprender uma nova língua, música ou qualquer outra coisa depois que você fez um ano, acabou, fechou a porta, não é isso, mas é que o período de essas conexões estão acontecendo mais rápido é até o primeiro ano de idade. Então, assim, ainda que você não vai ver a criança de um ano ou, né, manifestando toda a sua musicalidade ali, mas existem coisas acontecendo ali que a gente não está vendo, né? É isso que essa neurociência e o Suzuki falam para a gente, né? O Suzuki fala de uma forma mais poética, né? Ele fala de uma sementinha, você coloca a sementinha no solo e você não vai ver ela nascendo, né? Mas se você não ficar regando ali, não tiver as condições apropriadas, ela não vai crescer, né? Então, tem coisas assim no cérebro das crianças que acontecem que são como se as redes neuronais estão sendo criadas, né? Através dos estímulos que essa criança está recebendo e que quando aquela habilidade que se manifesta é a habilidade que se construiu através dessa rede toda, né? De uma rede mais complexa. Então, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? A gente sabe disso. E, assim, uma coisa que foi levantada pelo meu colega Fábio dos Santos há muitos anos, ele falou assim, olha, além de tudo isso, é uma coisa bonita de se acreditar, né? Que todo mundo possa aprender música, que todo mundo tem talento. Então, além de... Por além da ciência, é uma coisa bonita, né? Então, a gente gosta de acreditar nisso, além de tudo, né? Que a gente pode trabalhar com. Fantástico, fantástico ouvir essas coisas aí. Tudo que eu penso é isso aí. E agora, voltando um pouco, né? Normal que numa entrevista a gente vai para frente, volta um pouco para trás para deixar claro, né? Essas das coisas. Aquele curso que você fez com a Mary Lou Horberts, fala um pouco para a gente como que foi o primeiro módulo, o segundo módulo. Detalha para a gente, só para a gente ter uma ideia de como que é, mostrar para o Brasil, para quem está assistindo, como que funciona. Perfeito. É, como eu te falei, o curso aqui de violão é estruturado em nove livros, né? Então, as primeiras músicas são músicas folclóricas de diferentes países, assim. Então, canções, né? Não só melodia. Então, a gente começa lá com Brilha Bristelinha. Aliás, a gente tem um trabalho anterior ao Brilha Bristelinha, né? Pré-Brilha Brilha, assim. Onde a gente vai ajudar o aluno a conhecer as primeiras cordas, a posição, né? Toda essa parte. Tudo isso a gente aprende no primeiro módulo dessa formação, né? E a cada módulo, a gente revisita o que os professores têm feito, né? Então, assim, é um método também muito dinâmico, no sentido de que... E aí? O que você tem feito? O que tem dado certo? E aí, imagina que a professora capacitadora, ela vem dar um curso aqui no Brasil, ela vai dar um curso lá na Colômbia, ela vai dar um curso na Austrália, ela dá um curso na Holanda, ela dá um curso... E aí ela... E esses professores de todos esses lugares estão experimentando esse mesmo repertório através das mesmas técnicas, basicamente. Então, claro, né? Aí o professor fala, olha, aqui, em vez do dedo 3, eu estou usando o dedo 4, e tem sido muito bom, né? E aí, legal, opa, ela anota ali, ok, isso é uma possível solução. Então, é muito dinâmico nesse sentido, né? A gente está sempre revisitando e atualizando isso. Então, a gente começa ali no livro 1 com essas músicas folclóricas, com brilha para estrelinhas, só melodias, aos poucos a gente adiciona o baixo, as cordas soltas, o polegar e tal. Mas tudo isso vai sendo preparado com a técnica que você precisaria para tocar as últimas músicas do último livro lá, que são... Tem lá Astúrias, Recordos de Alhambra, esse repertório bem clássico do violão e bem exigente, tecnicamente, né? Assim, de violão de alto nível. E claro que nesse período é interessante olhar para os alunos que você vai estar trabalhando em cada parte do processo. Porque ali você vai estar começando com alunos que têm desde 3, 4, 5... A gente não tem um limite, né? Assim, a gente começa até os 7 anos. Mas a gente gosta de trabalhar com esses alunos mais novos, começar com esses alunos mais novos. até para que esse processo todo seja feito, até todos os 9 livros, seja feito antes dele terminar o ensino médio, vamos dizer. Porque a gente sabe que também aí entram outras demandas da vida, né? E é um período complicado de manter o trabalho. Então, assim, os primeiros livros, que são considerados livros de iniciais, de iniciantes, são os livros 1 a 4. Então, para você ter uma ideia, no livro 4, a gente... No livro 1, a gente está no bilhão da estrelinha. No livro 3, a gente está chegando ali com o Green's Leads, né? Um repertório que normalmente seria o início. Pelo menos quando eu iniciei, assim, o violão, era meio que o mais básico que você podia fazer era um Green's Leads, uma coisa assim, que já tinha, enfim, toque-livro, baixos, né? Duas vozes, né? Duas vozes, né? Já duas vozes, né? Exatamente. Então, a gente começa com uma coisa bem mais simples e, claro, né? A gente começa com alunos bem mais novos também, mas tem uma preocupação, mesmo quando a gente começa com alunos mais velhos, mesmo quando a gente começa com adultos, né? Ou até com... com gente que já toca violão, né? E quer fazer uma revisão técnica, a gente volta lá, olha, você topa, né? Para a gente que tem essa conversa, olha, você topa começar lá do Rio de Estrelinha? Para a gente, é importante fazer essa revisão desde o comecinho e normalmente dá certo, assim, né? Normalmente a pessoa topa, a gente vai lá desde a... Então, começa com um toque apoiado e uma postura bem confortável, o toque apoiado tem uma ação muito menor do dedo, né? Então, menos chances de dar errado, basicamente, né? Então, é mais fácil de você fixar esses primeiros passos, até onde a gente, enfim, adiciona mesmo o cuidado de como a gente adiciona o toque livre, né? Para conseguir o movimento todo que a gente deseja da mão. Ele não é... Ele não é... Ele é colocado parte por parte, assim, vamos dizer, né? Então, a gente começa com um grupo maior de músculos, com mais dedos, né? Com mais cordas, para depois separar os dedos e fazer o toque, né? O toque livre separado. E como eu te falei, aí a gente vai trabalhando também com crianças que vão virando pré-adolescentes, adolescentes, né? E em outras fases e outras dificuldades da vida, né? Então, e nesse ponto, o professor formador, ele é responsável também por orientar a gente, né? Os professores, em como ajudar os pais em cada fase, né? E nesse sentido, assim, a Mary Lou, mesmo assim, todos os professores formadores, eles têm, assim, uma grande capacitação até poder se tornar formador e ele tem uma grande... grandes exigências, assim, né? Para você poder começar a formar outros professores, né? Mas, com tudo isso, assim, a Mary Lou realmente é uma pessoa excepcional, porque conhece muito bem essa... Ela é mãe Suzuki também, de três filhos, então ela conhece muito bem esse processo também de ser um pai Suzuki, né? Que eu estou conhecendo agora, não é uma tarefa fácil e que ela consegue orientar bastante. E é um trabalho super importante, porque o nosso trabalho é construído nesse tripé, de pai, professor e aluno. Então, se a gente não consegue orientar os pais, a gente não consegue o resultado que a gente deseja, né? Entendi. Perfeito. E todo esse método de nove anos, de nove livros, né? Fora todo pensado por a Mary Lou, foi todo pensado por ela, ou foi ela que compôs esses livros? Que publicou? Esse... Os livros... Essa adaptação do método Suzuki, que é um método... Para violino. Para fazer essa adaptação para o violão, foi uma iniciativa de vários professores encabeçados pelo professor americano da Califórnia, o Frank Long, que... que faleceu há poucos anos, né? O Frank, ele fez um esforço pessoal muito grande, né? Ele gravou o primeiro livro com... com... Bill Cosler, se não me engano, William Cosler, que é um outro professor formador, e... Então, foi um grande esforço pessoal desses professores em editar esse material e tudo mais, né? Mas haviam professores de diversos países envolvidos, né? Então, professores da Itália, Espanha, que estão envolvidos no método Suzuki ainda hoje, Austrália, e isso foi uma grande... uma grande sorte, porque isso trouxe para o método repertórios, né? Que... O repertório que não necessariamente seria o repertório só do Frank, né? Então, tem muita coisa de Paganini que foi trazida pelo professor italiano, tem coisas de violão espanhol que não são tão difundidas, que apareceram no método, e... tudo isso pensado muito... tecnicamente, né? Numa escala técnica. Então, onde que caberia... Cada peça, ela tem também um propósito, né? Que é de preparação para uma técnica, uma outra peça, né? Então, está tudo, assim, muito armarradinho. Então, é muito importante... A gente não pula peças, né? Os professores são... A gente é orientado a não pular as peças, é recomendado que a gente não pule as peças, porque cada peça tem uma função técnica ali e prepara uma outra peça que vem na sequência, né? E... Uma outra característica que a gente tem no método é grande revisão, né? A gente faz bastante revisão. Então, o aluno tem sempre esse repertório na mão, a gente incentiva, a gente faz todo tipo de brincadeira, jogos, gincanas, atividades para que eles mantenham, né? Para a gente conseguir que eles continuem tocando lá as peças dos livros que eles tocaram lá para trás e que eles continuem evoluindo nessas peças, né? Como a gente comentou no comecinho sobre o alto nível nas peças simples. Então, a gente busca essa constante revisão para que a gente consiga trazer essas novas técnicas que foram aprendidas lá de forma segura, né? Então, a ideia é um pouco quebrar as dificuldades grandes em dificuldades menores, né? E que vão ser introduzidas ao longo do repertório para que o aluno seja bem-sucedido quando ele chegar naquela música, né? Então, para que não seja uma, sabe, aquela montanha muito grande, assim, que ele não consegue escalar. Então, a gente prepara com muito cuidado, assim, o passo, né? Faz um passo de cada vez e procura ensinar isso para o aluno, né? E isso é uma coisa que a gente ouve, assim, relatos dos pais conforme o trabalho vai crescendo em relatos muito bonitos, né? Do tipo, meu filho aprendeu que se ele fizer essa... Se esforçar um pouquinho por dia e tiver aquela dedicação, aquela assiduidade, né? Na prática, no que ele quiser, ele consegue se desenvolver no que ele quiser, né? Então, isso... Esses são ensinamentos que o Suzuki propunha para que fossem ensinamentos para a vida, né? Para as crianças. E ensinar e aprender isso com muito novo é muito bom, né? Entender. Não, legal, legal. Fantástico. Olha, o Marco Cardoso, o Junior, acho que ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. O Rafael, ele está perguntando para você. Rafael, são quantos livros? Eu acho que são nove. Pelo que você falou. E o método Suzuki também trabalha para a técnica pura. Legal. A gente... Marco, né? Marco, a gente... São nove livros, como o Sérgio falou. Dentro desses nove livros, a gente não tem um tempo determinado para cada livro, né? E são vários os fatores aí que vão fazer esse tempo variar, desde a idade do aluno, o envolvimento da família, uma série de coisas, né? Talvez o background musical, né? Como a gente estava citando aqui dos pais dos músicos. E a gente... A técnica pura, a gente, na verdade, tem alguns exercícios de... A gente não procura trabalhar a técnica pura, assim. Mas, em determinado momento, a gente pode colocar para um aluno em uma determinada... Uma certa especificidade, assim, né? Quando a gente vê que... Então, a gente pega alguns exercícios do Pumping Iron, por exemplo, e pode trabalhar com alguns alunos em determinados momentos. Mas... A gente faz, assim... A gente tem alguns exercícios que... A técnica pura, eu sei que é uma grande discussão, né? Até o que é técnica pura vira uma palestra. Mas, assim, a gente tem alguns exercícios que a gente coloca como escalas e são escalas em terças, onde a gente faz ao longo do braço, né? E a gente coloca trímulo, por exemplo, né? Então... E a gente faz isso daí como um aquecimento, né? Não sei se você consideraria a técnica pura isso. A gente, normalmente, está trabalhando musicalidade dentro disso, claro, né? Então, o Gilson Antunes, né? Era um que tinha essa... Estava com essa discussão. Ele falava, acho que ele... Se não me engano, né? Apresentava essa ideia de que... Né? Técnica pura... Até... O que é técnica pura, né? Porque, na medida... O Luciano também apresentava uma discussão desse sentido. Eu era um... É... Eu já... Não sei se a referência é do Luciano ou do Gilson, mas a... Que a técnica... Na medida que você está trabalhando a musicalidade e tudo mais, isso já não é a técnica pura, né? Então, o que entra de técnica pura entra mais nesse sentido. Entra com escalas, entra com... Com formas mais musicais, né? Onde a gente está interessado em... Em trabalhar, sei lá, os crescendos ou... Ou alguns aspectos nesse sentido musical, né? Então, é uma coisa... Uma coisa interessante nesse sentido, Marco, é que a gente fala de... O Suzuki, ele usa tonalization, né? Em vez de... Aquecimento ou em vez de qualquer coisa desse tipo, né? E ele... Isso vem do... Do vocalização, né? Vem dos cantores, né? Ele... O Suzuki entende... Dá uma grande importância para o som, né? A gente tem uma escala de importância onde o... A técnica, a postura seria a base e logo depois a gente tem o som, né? Então, a técnica, a postura e tal são essenciais para que a gente produza um som de qualidade, mas logo depois é isso que a gente vai trabalhar. E quando a gente faz esses exercícios que talvez tenham a ver com técnica pura é nessa hora onde a gente está preocupado em trabalhar o som do aluno, né? E desenvolver o som do aluno através de... Enfim, desses elementos mais técnicos, né? Perfeito, perfeito, Alexandre, o Rafael. Então, vamos agora dar continuidade. Eu queria saber em 10 anos de Suzuki, né? Que você tem trabalhado já apareceu gente... Já apareceu algum aluno querendo ser profissional? Conta pra gente e se essa... A proximidade que vocês têm com os pais ajuda no caso de algum aluno que queira se profissionalizar. A gente começa com alunos bem pequenos, né? E normalmente eles não estão nem pensando nisso, né? Eu tenho um grupo de alunos que estão... Que são os alunos mais avançados hoje. Eles estão entre o livro 4 e terminando o livro 5 do método agora que seria a passagem do... Dessa parte mais inicial pra uma parte intermediária do repertório onde a gente já tem aí gavota de bar a gente já tem um repertório desse nível, né? E aí nesse... E aí ele tem um momento onde felizmente assim os alunos estão com brilhos nos olhos assim, né? Então eles estão muito apaixonados pelo violão e eles começam a... Estão aí entre 11, 12, 13, 14 anos e eles estão começando a se interessar em saber como que é essa coisa do violão e como isso pode ser uma coisa profissional, né? Ou em tocar pra valer, né? Em conhecer repertório enfim, estão dando esses passos pra conhecer o repertório e andar com as próprias pernas. Você ia dizer alguma coisa antes? Desculpa. O que, o que? Não, eu tive a impressão... Não, eu não falei nada, não falei nada, não falei nada. Não, eu tô entendendo tudo que você tá falando. Tá, então esses são os meus alunos que estão... Assim, eu já trabalhei com adultos que já eram profissionais. Eu trabalhei com adultos que tinham, como eu te falei, né? Que já tocavam e tocavam profissionalmente e tocavam música popular e tal e sentiam que essa... eu te contei um pouquinho da minha história com o violão, né? Como é uma história meio picadinha, né? E eu eu vejo que isso é um pouco do... da realidade, talvez do violão mais do que de outros instrumentos, não sei, mas nesse... O violão tem muito disso, né? A gente às vezes começa aprendendo aqui, vai pra um outro professor, aí fica um tempo sem o professor, enfim, e eu tenho recebido esses alunos adultos que tem essa... que sentem que tem lacunas técnicas e que enxergam que o método pode ajudar nesse sentido, né? Então, esses alunos que já são profissionais. Agora, do outro lado, são... o que eu te... o que eu... o que eu tenho de experiência mais recente são esses alunos que estão chegando agora numa fase que estão tocando repertório mais avançado, estão olhando pro violão. Então, num processo também... É uma fase onde eles começam um processo de autonomia acontecendo, né? Então, não é tanto... Eles têm muito mais... É um momento pra você imaginar onde eles estão começando a vir sozinhos, sem os pais, né? Então, com 11 ainda não, mas com 12, 13, com 13, 14, aí o pai vem um dia, não vem o outro, começa a observar... Enfim, quando vem nas aulas vem só pra apreciar também porque o que tá acontecendo ali começa a estar muito além do que o pai consegue entender. Então, às vezes a gente para um pouquinho e traduz pro pai conseguir acompanhar, né? O aluno, então... E aí, nesse processo de autonomia que eles têm, que eles começam a... Começam a olhar, né? Alunos que começam a perguntar sobre concurso, sobre esse tipo de coisa, né? Então, não é o nosso objetivo enquanto professor Suzuki, né? O Suzuki não... Ele sempre frisou que o objetivo não era formar músicos, ele queria formar excelentes pessoas, né? Ele acreditava que a música tinha esse poder de transformar as pessoas. E isso, né? Você imagina num contexto de guerra, né? O Suzuki desenvolve todo esse trabalho no pós-segunda guerra, o Japão destruído, e tem todo o contexto da reconstrução das famílias, né? E ele, então, fala coisas desse tipo, né? Som bonito, coração bonito, então, é nesse sentido. Ele tem uma coisa da excelência, da excelência desde pequeno, mas ele acha que essa excelência, ela é... ela é um... um meio para você conseguir excelência de caráter, um meio para você conseguir excelência em outras áreas que ele acha que são importantes, né? Que são prioritárias, na verdade, né? Ele fala caráter primeiro, habilidade depois. Então, claro que isso não... ao longo da... o que a gente vê, né? Nesses tantos anos de formação de alunos Suzuki, é que muitos alunos Suzuki estão nas mais importantes orquestras. O Javier Jara, não sei se você conhece, ganhou o GFA em 2018, se não me engano. Ele é ex-aluno Suzuki, foi um dos que fez, assim, um barulho, porque ganhou o prêmio artista, mas, assim, as categorias de base estão sempre entre os alunos Suzuki, então, é bem comum, né? Mas, é isso, assim, não é... o nosso objetivo não é que eles sejam músicos, né? Mas, se eles decidirem ser músicos, como eu te falei lá, ali, não. No período que eles terminam o ensino médio e começam a faculdade, eles estão super preparados, né? Estão com todas as ferramentas. E, se eles não decidirem, eles têm grandes ferramentas também para seguir sua vida, ferramentas de estudo, ferramentas de, enfim, você poder se apresentar em público, você poder... Essas coisas que a gente enxerga que a música pode contribuir para a formação humana mesmo, né? Entendi. Não, perfeita a colocação, mas, por exemplo, eu sei que o Suzuki já recebeu várias celebridades. O Fabio Zanon, inclusive, teve, aí faz pouco tempo, né? Acho que menos de um ano. Um pouco antes da pandemia ele teve aí, né? E vocês promovem algum tipo de concurso interno entre o Suzuki, entre as pessoas que aprendem? Como eu sei que a ideia não é formar músico, mas, infelizmente, a competitividade ela faz parte um pouco do processo. Eu queria saber se existe esse tipo de coisa internamente. Muito boa pergunta, Sérgio. A gente evita ao máximo essa questão da competição, né? O Suzuki, ele trabalha na questão da cooperação em detrimento da competição. Então, quanto mais a gente, tudo que a gente faz, a gente pensa nisso, né? Ah, pode gerar a competição? Ah, então, será que essa é a única forma? Ah, tá. E mesmo num caso de concurso, os professores Suzuki são, no geral, bem contra que os alunos façam concurso, né? Porque, enfim, por muitos motivos, mas pode ser uma experiência ruim para o aluno e a gente procura que eles tenham experiências legais, mas a gente vê também tem alunos Suzuki indo para concursos e a gente, desde que a gente prepare isso muito bem, isso pode ser uma experiência muito boa para o aluno, né? Então, a gente tem alunos que participaram de concursos importantes lá, alunos do Centro Suzuki que ganharam competições importantes, das mais importantes, né? Nas suas áreas, nos seus instrumentos, no seu... e o que a gente procura orientar para os alunos é como que ele... Qual é essa postura, né? Uma postura... Qual a postura que ele vai adotar e isso não é uma orientação assim, no dia que ele vai para o... Mas é uma construção... No dia que ele vai para a competição, mas sim uma orientação que desde da primeira aula, né? Então, como ele pode... Como ele trata os colegas e tal e a gente... Porque a gente acredita que também a gente talvez esteja plantando uma sementinha ali para que isso seja a forma como as pessoas se tratam, né? Buscando um respeito, buscando um... Uma cooperação mesmo, né? Então, a gente vê que é possível, né? É possível... E pensando no lado do aluno, né? Que é possível que ele vá para um concurso sabendo que... Que... Aquilo lá... Que tudo que ele aprende no concur... Na preparação... Com o concurso é tudo aquilo que ele aprendeu até o dia do concurso, né? Tudo aquilo que ele ganha é o que ele ganhou até o dia do concurso. Então, tudo que ele preparou, tudo que ele aprendeu de peças, de técnicas, de, enfim, concentração, preparação para a performance e tudo isso já é, né? Já é o... O prêmio. Até porque isso é a parte que a gente controla, né? Porque aí chega na hora de tocar e você não sabe quem, né? Como a banca vai estar, quem que vai tocar do seu lado. Então, essa parte não tem muito como controlar. Agora, das coisas que a gente faz e fez lá no SimSuzuki, né? A gente faz lá no SimSuzuki, além disso... A gente comentou dos cursos de formação e isso que você falou do Fábio é um festival que a gente criou, um festival Suzuki, para alunos Suzuki, né? A gente tem recebido alunos do Brasil inteiro, o último a gente recebeu tinha alunos da Argentina, do Paraguai também, a gente recebe professores de fora, recebemos a professora Diana Chagall da Argentina no ano retrasado. Ano passado a gente teve o Fábio, e ele foi super, super rico para a gente, para os alunos, claro, mas para os professores também, porque o Fábio trazia uma bagagem, aquela bagagem de concertista internacional de longa data que já tocou em todo aquele lugar do mundo, conhece muito bem o repertório de todas as épocas e tal, então ele trazia para a gente, trouxe para a gente um aprofundamento nesse sentido mais musical, trouxe toda essa bagagem musical para as peças simples ali que a gente trabalhava com os alunos no livro 1, 2, 3, né? É, mas eu me lembro dele ter dado aula para alunos já avançados, eu vi um vídeo, não sei se foi no teu Facebook, foi de outra pessoa, né? Ele ia dando aula para um menino que estava tocando o prelúdio número 3 do Vila Lobos, ele deu aula para o pessoal que estava mais adiantado, já no oitavo ou no livro, né? É, tinha de tudo, mas o, por exemplo, o prelúdio número 3, a gente tem trabalhado com os alunos no livro 5, né? Nossa, então é bastante, o livro é bastante, eu gostaria até de conhecer, porque é bastante exigente, né? Mais do que eu pensava, até. É, essa é uma das primeiras peças que a gente faz do Vila Lobos, né? Assim, não está no repertório para o oficial do Suzuki, talvez um dia esteja, e tem aí a questão de direitos autorais também, né? Que é um capítulo também que precisa ser resolvido para que essas coisas aconteçam, mas a gente tem trabalhado, né? Por exemplo, o prelúdio 3 com esse nível de alunos, né? E tem sido, assim, já é um nível que não é um grande desafio tocar o prelúdio 3 no livro 5, tem peças mais difíceis no livro 5, né? As garbotas do bar que eu comentei, assim, são mais desafiadoras, eu acho. Tem uma peça de tremor lá que também é desafiadora, tem um... Ah, tem uma... La Volta, uma peça do Barroco Italiano, tem peça que vem aqui, a gente gasta um tempinho com os alunos ali para aprender. Então, eles estão bem preparados, assim, quando chega no Vila Lobos, assim, e... E é assim, claro que tem a questão da magnitude e do encantamento da peça, né? Porque, enfim, qualquer violonista é doido pelo Vila Lobos, né? A gente sabe como o Vila faz o violão soar, né? Então, quando os alunos também conhecem o Vila, eles querem tocar, e aí o prelúdio 3 acaba sendo a porta de entrada para outros prelúdios ali, porque eles fazem 3, aí começa aquela coisa, aí começa a ler o 1, né? Aí caiu na mão, ali já é, aí para segurar depois... É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Agora, vamos falar um pouco, né? Você fez os cursos com a... Merilow Roberts, né? Mas você fez também o curso Suzuki, né? Conta para a gente que teve esse lá... Merilow, não é isso? Merilow, né? Merilow Roberts, né? Você fez curso específico com o Suzuki, o que que era? Era focado na filosofia? Conta para a gente isso aí. Eu não tenho certeza se eu estou entendendo a sua pergunta, Sérgio, mas a gente faz as capacitações na filosofia Suzuki, esse é o primeiro curso. Claro que é um curso que pode ser revisitado ao longo do processo, é comum que os professores revisitem, né? Façam esse curso normalmente, porque... Enfim, conforme você tem mais alunos e mais experiência, aquele mesmo curso faz um outro sentido para você, né? Você ganha em bagagem para trabalhar se naquela época você tinha o seu problema, vamos colocar, assim, eram os alunos iniciantes e mais novos, agora você está sabendo, querendo saber como lidar com alunos que estão mais velhos e que estão, né? Então, assim, os cursos que eu fiz fora dos cursos de violão, tem os cursos de estratégia de ensino que a gente faz bastante, que tem um pouco a ver com essa reciclagem que eu te falei, onde... Um curso fantástico, onde cada professor leva uma aula gravada, um trecho, a gente assiste isso, comenta, então a gente sabe como está evoluindo o trabalho também dos professores. Perdão. A gente... Tem um outro curso que eu fiz, que é esse curso da... Essa formação para trabalhar com os bebês, né? Então, foi uma... Um processo um pouco natural, assim, de estar trabalhando com adolescentes, aí comecei a trabalhar com crianças, crianças mais novas, mais novas, aí comecei a trabalhar com... Já trabalhava no violão com crianças de três, às vezes, dois anos, e aí... E aí o que me motivou, e aí, inclusive, um pouco do tema do meu TCC, é entender quais são, porque aí você fala assim, ah, toda criança pode aprender música, né? Aquilo que a gente estava conversando. E, tá, toda criança pode aprender música, sim, mas aí você chega e... E... Mesmo professores capacitadores colocam para você, olha, tá, e aí se o aluno não... Se eu vejo que o aluno não está pronto, eu peço para ele voltar no próximo ano, um aluno de três anos, né? quatro anos, não segue suas instruções e tal, mas... Se ele não segue suas instruções, como... Como ensinar isso, né? Isso não seria uma coisa para os professores ensinarem? Porque talvez uma grande diferença aí do professor Suzuki é esse entendimento de que a gente tem a responsabilidade por tudo que seja necessário para que o aluno aprenda o violão. Então, se o... Talvez o professor em outra circunstância, se o aluno não está... Não é capaz de... Enfim, de se concentrar ou de... Né? De... De praticar com frequência na sua casa, ele talvez entenda que isso é responsabilidade do aluno e que ele não tem o que fazer em relação a isso, né? Os professores de Suzuki, eles estão sempre buscando alternativas, assim. Se existe esse problema, a gente entende que a gente precisa solucionar. E aí, vale tudo, né? A gente vale chamar os pais com conversas, vale dar estratégias, jogos, brincadeiras e tudo mais. E quando a gente pega as crianças muito pequenas que não têm determinadas habilidades já desenvolvidas, né? A gente precisa pensar em como desenvolver essas habilidades, né? Que são essas habilidades mais básicas, né? Porque a criança, às vezes, às vezes, você pega uma criança de três anos e você... Né? Eu comecei uma menina... Comecei uma aluna há duas semanas de três anos, tinha acabado de... Completou três anos no dia da aula, assim. E ela... Uma criança super concentrada, assim. Coisa que realmente chama atenção. E aí, a criança senta e ela presta atenção e ela faz. Claro, uma criança de três anos, mas, né? Muito concentrada. Enquanto outra criança com três anos pode ter a maior dificuldade. Ela chega na sua sala e aí ela se esconde embaixo da mesa, da cadeira e tal. E como lidar com essas adversidades, né? A gente precisa... Eu acho que principalmente para essas crianças menores, né? Precisa estar muito bem preparado, né? Então, acredito que... Isso é um grande interesse. Sempre foi um grande interesse meu saber trabalhar com essas crianças menores porque eu, de certa forma, acredito que se você está preparado para isso, você está preparado para tudo, assim, sabe? É claro que... Na medida que eles crescem, outros desafios e outras... E uma importância maior para determinados aspectos, né? É dada. Então, a gente precisa saber lidar com essa coisa, por exemplo, da competição, do concurso, do... da questão do encaminhamento, do estudo do aluno num momento onde os colegas todos estão, sei lá, fazendo... A maioria dos colegas não são músicos, né? No ensino médio. Então, como que a gente dizia... Como que a gente cria uma comunidade ou em algum lugar uma sensação de pertencimento para esse aluno, né? que está ali no ensino médio, né? Então, são outras coisas que a gente aprende. Então, esse curso de... Esse curso dos bebês me ajudou muito a trabalhar, aprender como trabalhar com essas crianças mais novas, identificar essas habilidades que elas não tinham, para que elas podem não estar plenamente desenvolvidas e entender que elas precisam ser desenvolvidas. e bolar atividades, né? Coisas para ajudar a desenvolver essas coisas. Então, eu... Hoje, eu não preciso, não faço isso, não mando nenhum aluno... Olha, não, ele ainda não está pronto, completou três anos. Às vezes, com três anos recém-feitos, a gente encaminha para esse trabalho dos bebês ainda, onde ele vai... Que vai ajudar a desenvolver essas coisas, né? Às vezes, você está lidando com crianças que nunca foram na escola, né? Então, até o que é uma aula, é uma coisa para se ensinar para esse aluno, né? E aí, e aí, a partir dos três anos, eles estão... A gente começa no violão, alguns... Alguns começam mais diretamente no violão, né? Vamos colocar assim. Outros, a gente precisa... A gente trabalha outras coisas um pouquinho, enquanto o aluno está aprendendo as posições, enquanto ele está aprendendo os ritmos, enquanto ele está aprendendo a alternar os dedos, né? São coisas que, às vezes, a gente não se dá conta, porque, enfim... Eu comecei a estudar violão, como eu te disse, com 16 anos, né? Então... Mas imagina que tem criança que você faz isso aqui com... com dois anos e ela faz. Mas tem criança que, às vezes, com três anos tem dificuldade de fazer isso, né? Então... Então... É como a gente comentou um pouquinho, né? A gente pega a criança dos sete anos e elas são diferentes. Mas o que aconteceu até os sete anos para que elas sejam diferentes, né? Então, eu tenho investido muito nisso, em entender e conseguir preparar essas crianças nessas aulas de bebês para as aulas de instrumento. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouco como que é ser cofundador e coordenador do Centro Suzuki. Conta para a gente como chegou, como você chegou a isso. Isso... A gente veio falar na história dos cursos do Peru, né? Os cursos de Lima. Onde eu conheci a minha atual sócia, a Renata, Pereira, professor de flauta doce, da Assine Suzuki. E os meus ex-sócios, o André Pretzel, que é hoje professor Suzuki no Canadá, em Halifax. E o Fábio dos Santos, que é professor do Centro Suzuki de Campinas, né? Um Centro Suzuki super. Mais antigo, inclusive, que o nosso Centro Suzuki lá de São Paulo, bem mais antigo. e ele é filho de uma professora formadora, né? A primeira professora formadora do Brasil, né? A Shinobu Saito, professora de violino. E a gente se encontrou nessa ocasião. Cada um tinha seu trabalho Suzuki já iniciado, né? Eu era, com certeza, mais iniciante ali nos trabalhos. E a gente estava buscando um lugar para desenvolver esse trabalho, né? Eu dava aula na minha casa e os professores te davam aula ou no seu estúdio particular, assim, em casa, ou tinham trabalhos em escola. E, na verdade, é bem difícil desenvolver um trabalho de Suzuki em escola. A gente tem algumas histórias de sucesso, assim, de professores conseguem fazer essa adaptação do trabalho Suzuki, que é um trabalho onde, a priori, a gente precisa fazer aulas individuais e aulas em grupos semanais, né? Duas aulas por semana, uma aula individual e uma aula em grupo, para a gente ter os benefícios de se trabalhar individualmente e coletivamente com as crianças. E a gente precisa de pais em sala de aula. Então, por exemplo, como trazer o método Suzuki para uma realidade que é o ensino coletivo, que é super difundido e importante, né? Do Guli, por exemplo, do projeto Guli ou, então, do Bacarelli, né? O projeto que tem aqui em São Paulo na favela de Heliópolis, né? É um projeto que tem uma... que, assim, recebe cada vez mais elogios e vem sendo desenvolvido por um professor Suzuki, fazendo um trabalho incrível lá. Mas, tirando esses... Essas são exceções muito bem-sucedidas, né? Então, tem uma dificuldade de fazer o método Suzuki nessas organizações que estão formatadas por um determinado tipo de aula, né? Então, até o nosso... A duração da nossa aula já... A gente começa com aulas de 30 minutos, né? Que faz muito sentido para crianças muito pequenas. Mas que, eventualmente, numa instituição, a instituição está engessada ali. Não, a aula dura uma hora. Como assim? Aí, como é que você vai explicar para... Como é que o cara da instituição vai se ver explicando para a mãe ou para o pai que está buscando aula que a aula é só de meia hora e ele se sente... Enfim... Que está sendo prejudicado porque a aula não vale... Porque a aula não é daquele tamanho e você tenta explicar que é uma questão pedagógica para isso, né? Então, a gente fundou um espaço onde a gente podia fazer da forma como a gente achava que tinha que fazer. Onde as diretrizes pedagógicas do Suzuki podiam guiar o nosso trabalho, basicamente, né? E onde a gente pudesse ter também uma comunidade de professores que falassem a mesma língua e uma comunidade de par que falassem a mesma língua. Então, tem uma coisa, assim, que é muito interessante, quem falava disso era o Everton Glover, que falava da coisa do corredor, da importância do corredor da escola, sabe? Da escola do conservatório e tal. Onde você... Onde os alunos se cruzavam, né? Cada um estava lá tocando uma peça, aí você trocava a peça, se conhecia, e dava aquele gás, né? Aquela motivação de você estar fazendo música, trocando, né? Então, o Centro Suzuki é um espaço para fomentar isso, né? Para que os alunos de diferentes instrumentos possam se cruzar, possam trocar, né? Possam... Os pais também possam trocar, porque isso é muito importante, porque imagina que nesse processo, e é uma das coisas que a gente tenta conscientizar os pais, é que ao longo desse processo, que pode durar dez anos ou até mais, os alunos passam por altos e baixos, né? Em todos os sentidos, né? Da vida, então... E isso reflete no instrumento, então é comum que... A gente explica para os pais, né? Como que ele queira abandonar o instrumento, mas é importante a gente saber se é realmente isso que ele quer, né? Então... E os pais, quando eles estão juntos ali no espaço, eles podem conversar sobre essas coisas, eles podem se sentir... Se apoiarem, né? Então, esses são alguns dos motivos pelo qual a gente criou o Centro, né? A nossa... Nossa visão, nossa ambição era ter um lugar de referência para o Suzuki mesmo. A gente não tinha grandes experiências desse modelo, né? Que a gente criou. Então, acho que até em termos mundiais é uma coisa bastante nova, onde a gente tinha esse... Esse espaço compartilhado entre os professores que a gente basicamente dividia os cursos e tinha os... esse espaço para trabalhar no conjunto, né? Legal, legal. Vamos falar agora dos eventos que você realizou no Centro Suzuki. Bom, eu comentei um pouquinho, né? Sobre Vibra. A gente teve três edições do Vibra. Começou assim como... Nessa ideia de formar uma comunidade, né? De trazer os violonistas para tocar junto, assim. Então, a gente chamou os professores... Os professores... Chamei os professores mais... Que estavam mais perto ali da gente, né? Então, os professores do Estado de São Paulo que eram, professores que trabalham com o método Suzuki. Então, você deve conhecer o Alexandre da Teorba. Professor Suzuki também, não sei se você sabe. não sabia mesmo. Inclusive, talvez o garoto que você tenha visto tocar o Pelo de Três é o filho dele, o Gabriel. Então, talvez. E a gente... O Alexandre foi um dos que veio. O Robson, que faz um trabalho super bacana também. E aí também conseguiu adaptar com sucesso ali o Suzuki para o meio dele, que era um professor do projeto Guri. E o Haroldo Ribeiro também é um professor que está em Piracicaba, em Matheus Zurcki. E a gente se juntou nesse primeiro evento basicamente para trocar, né? Cada um dar aula para o aluno do outro e ter essa... ter esse momento ali, né? E foi a coisa mais sensacional, assim. Nesse primeiro evento a gente lembra com muito carinho. Foi um evento que a gente fez, assim, com uma malhabilidade, com um improviso, assim, muito grande, né? Os alunos dormiram lá na escola, né? Os alunos que vieram de longe, a gente hospedou os alunos. Então, era uma coisa da gente chegar lá de manhãzinha cedo para o café da manhã e já estava todo mundo acordado com violão na mão tocando loucamente, né? Aquela coisa, assim, de um toca, o outro quer tocar também. Então, esse é um dos grandes objetivos, né? Um dos grandes... Do grande barato, assim, de fazer esse tipo de coisa, né? Com a molecada. Então, desse primeiro evento onde a gente tinha esses professores, a gente buscou incrementar, trazendo cursos de formação, né? Nesse segundo evento a gente fez um evento... Enfim, e nisso também a gente toca, faz diversas apresentações, nesses... A gente procura fazer, né? Uma ideia que a gente gosta, esses professores que estão fazendo esse evento comigo já há alguns anos, né? Uma ideia que sempre que a gente conversa a gente gosta, que é de fazer um festival que não seja esse modelo de festival que está sendo cada vez mais comum de uma curta duração, né? Então, a gente gosta dessa ideia de poder ter uma... Tirando esses festivais maiores, né? Claro. Mas, assim, a gente gosta desses festivais de ter uma chance de ver um crescimento do aluno dentro do festival, de preparar uma coisa no festival, né? De preparar um... Uma apresentação, um repertório, um... Então, a gente faz bastante... A gente procura fazer cinco, seis dias de festival, a gente toca tudo que é lugar de São Paulo, que é um barato para o pessoal que vem do interior, né? Então, ah, toquei na Paulista, toquei não sei onde, toquei na... 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 Na catedral, na cripta da Sé, enfim... Então, a gente procura trazer esse tipo de experiência produtiva para os alunos, né? E... e os masterclasses, né? Como você comentou do Zanon, a gente... Assim, foi uma felicidade muito grande e agradeço, inclusive, ao Sidney pela... A gente... Foi graças à pós e ao curso ali que a gente conseguiu... Eu consegui ter, né? Estava mais próximo ali do Zanon e... E consegui fazer esse convite. Então, é uma... Foi muito legal, assim, poder ter... O festival foi ganhando corpo, né? E foi ganhando... Agora, o que a gente precisa é de um espaço, né? Inclusive, conversando com o Zanon no último sobre isso, né? Ele sugerindo ali onde que a gente poderia fazer porque eu fiz... Realmente não cabia mais na nossa casa, né? Nossa casa não é muito grande ali do Zanon Suzuki. E... E já não cabia mais, né? Além do Vibra, o que a gente produz já fazem... Acho que esse seria o sétimo ano. O sétimo ano do curso de formação com a Mary Lune. Então, a gente tem trazido ela. para o curso, para dar a formação. A gente tem essa turma de professores assíduos, né? Que são esses que começaram lá do comecinho. Dentre esses... Te falei de alguns dos professores. Tem... Tem um professor que vem dos Estados Unidos sempre fazer o curso aqui. Porque tem família aqui. O João Kuyujan. Talvez você conheça o trabalho do João, né? Excelente professor, excelente músico. Não conheço, não conheço, não conheço. E... E é isso. A gente tem essa... Procura fazer essa... Isso dá um movimento também para o trabalho, para o centro e para os alunos, né? Porque uma vez que a professora vem, ela precisa dar os masterclasses, precisa dar as aulas para ensinar os professores, né? E os alunos do Centro Suzuki com certeza se beneficiam disso, né? Porque são os alunos que têm aula com a professora, né? A gente convida alunos de fora e sempre tem alunos de fora, mas sempre os alunos do Centro Suzuki são sempre aí presentes também, né? Com certeza. Olha, agora, última pergunta, né? Caminhando já para o final, finalzinho. Quais são os seus planos futuros e quais são as capacitações que você quer fazer ainda? E depois tem uma... Tem uma pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui, tá? Essa é hoje uma pergunta minha, né? Depois tem uma outra pergunta do Marco Antônio aqui de Souza, do Guarujá. Que engraçado, né? Essa coisa do futuro, né? O futuro está muito ligado com o presente, né? Para mim, assim, para o meu trabalho, né? Então, o que eu penso para os futuros é continuar caminhando com esses meus alunos, né? Gostaria de... Isso é uma ambição há muito tempo, né? Que é de conseguir fazer esse percurso dos nove livros como aluno desde o comecinho. Então, eu me lembro e comento sempre quando a minha primeira aluna que tinha sete anos na época deu esse passo que para mim era um passo enorme que era sair dessas músicas que ela tocava melodia na escala de sol em uma oitava e aí, de repente, ela estava tocando melodia acompanhada numa peça barroca, simples, mas já estava tocando duas vozes e tudo mais e você olhar e com uma técnica super, assim, impressionante para uma menina daquela idade e você olhar e falar nossa, realmente, né? eu que comecei esse trabalho, eu que, né? Eu consegui ajudá-la a fazer, a chegar até aí. E é uma coisa que a gente que realmente dá um um susto, assim, positivo, né? Claro, mas porque são habilidades pequenas, né? a gente fala falando de habilidades pré-aula, né? Mas dentro da música e do violão tem habilidades pequenas que são desenvolvidas em paralelo e a gente não se dá conta de como que elas vão se juntar até o momento que elas se juntam, entende? Então, a gente trabalha ali numa música, a gente trabalha trabalhando o polegar, na outra música a gente está trabalhando uma mudança de posição, na outra música... e de repente ela faz tudo isso numa música e fala cara, ela está tocando violão de verdade, né? Então, é... muito bacana, né? Agora, e seguindo esse passo o que eu mais vislumbre é conseguir terminar, né? Chegar com esses alunos que estão cada vez mais avançados e felizmente bastante motivados, né? Porque acho que manter a motivação durante todos esses anos é uma preocupação dos professores Suzuki, né? conseguir que eles atravessem todo esse percurso, né? A gente está... Enquanto o Santos Suzuki a gente está... Desde que a gente começou a gente está crescendo, né? A gente cresce devagarzinho, mas constantemente, mesmo agora durante a pandemia a gente conseguiu... A gente manteve todos os alunos, ganhou alunos. Agora, depois... Agora que a gente está... Enfim, aqui em São Paulo a gente está com uma... A quarentena está... A gente passou daquele lockdown, né? Um momento em que a gente estava em casa e a gente está fazendo aulas presenciais com o isolamento essencial, com os cuidados, com máscara e tudo mais. E a gente teve uma grande procura, né? Eu acho que até essa questão da pandemia fez as pessoas... Não sei como você está sentindo isso por aí, mas fez as pessoas pensarem no que elas podem trabalhar para si mesmas, né? Então, a gente tem tido... Tem sido bem legal. É verdade. A pandemia, ela mudou muita coisa. Mudou o comportamento das pessoas, mudou o jeito de enxergar, mudou tudo, mudou tudo. Algumas pessoas se rebelaram um pouco, daqui a pouco volta ao normal. Eu sinto isso. Eu que estou de fora, eu sinto isso. Tem algumas pessoas que ficaram meio paranoicas durante o período, depois voltou ao normal. Eu acho que também tem a ver com a... Com o equilíbrio financeiro que a pessoa não teve durante um certo período, e depois voltou ao tempo, voltou ao normal. A gente sabe que mexe. A gente sabe que... Que esse lance financeiro mexe completamente com as pessoas. Comigo mexe também. Não vou dizer que não. Mas no meu caso, não alterou em nada. Graças a Deus. Eu concordo com você, mas eu acho que tem uma parte emocional mesmo, né? Tem aquela parte de você psíquica, né? De você estar em casa e não sair. E chega uma hora e aí... Vou brincar. Aí você vê aquela live lá que o cara fala para você que talvez saia uma vacina daqui a dois, três anos. E aí a pessoa... Te rampa, mas você não causa o seu medo. A pessoa entra em depressão. Mas é pior que... O pessoal fica nessa, né? Vai vir um vírus muito pior. Está vindo um vírus muito pior. Quer dizer, já é para enlouquecer quem já está louco, né, mano? Não dá, não dá, não dá, né, gente? Não dá, não dá. É uma realidade, é uma realidade. Mas acho que eu sou um otimista nato, né? Então, para mim é difícil pensar negativo. Então, acho que é o momento que a gente tem que pensar no mínimo positivo. Não dá para pensar negativo. Pior do que isso, só 50 vezes isso. Então, não dá, não dá. É, a gente está... Acho que aqui a gente tem aprendido a... Acho que a gente passou do momento onde a gente desconhecia, era uma coisa mais desconhecida, para um momento onde a gente conhece um pouco mais, né? O vírus, a situação da pandemia e tudo mais. Então, acho que agora a gente tem... A gente consegue fazer algumas atividades e se sentir seguro fazendo, né? Sem que isso seja um descaso, não sei lá. É isso mesmo. Agora, a última pergunta de uma das pessoas que está assistindo aqui, o Marco Antônio de Souza do Guarujá. Ele perguntou se você viria para o Guarujá fazer esse trabalho, implementar esse projeto. E falou que tem um teatro municipal lá, o Ocioso. Essa é uma pergunta dele. Poxa, Marco, que legal, hein? Marco, eu vou aproveitar o gancho. Seria muito legal desenvolver esse trabalho. Quando você fala do teatro municipal, eu imagino que tenha um... Assim, que seja um trabalho que tenha um apoio da prefeitura, né? Ou alguma coisa assim. E por isso eu vou puxar esse gancho. Você sabe que esse trabalho existe em escolas municipais de música? Na Argentina, eu conheço mais de uma. Em Rosário e em Buenos Aires. que tem esse trabalho Suzuki, né? Em conservatório. Uma dessas pessoas que desenvolve é a professora Diana Chagall, professora treinadora. E é uma... Seria lindo, assim, ter... Enfim, alguém fazendo esse trabalho num... Ter um método Suzuki num conservatório municipal, por exemplo. Eu adoraria fazer isso. Eu não sei se eu tenho disponibilidade pra ir, pra fazer, né? Tô super aberto pra gente conversar. Mas, ainda assim, se eu não conseguisse... Se eu não conseguisse assumir esse trabalho, eu tenho quem te recomendar. Tenho um professor Suzuki do Guarujá. Um grande violonista que, se não me engano, se formou, ou tá se formando com o Edelton lá na USP agora. Guilherme Moreno. E, cara, a gente... O mais importante é que esse trabalho aconteça. Eu achei sensacional, formidável você pensar nisso. E vamos fazer isso acontecer. Se eu puder ir, eu vou. Se não a gente coloca você em contato com o Guilherme, tenho certeza que... Tá bom. Depois eu te passo o contato dele aí amanhã, ou depois eu te passo o contato dele com calma. E é isso. Eu conheço o Guilherme também, é um bom profissional. Já vi que o menino já tem postura de profissional. Vejo alguns vídeos dele tocando aí. Conheço o Guilherme Moreno e tal. É isso, olha. Eu queria agradecer mais uma vez o Rafael Andrade, que pra mim é uma grande celebridade de São Paulo. É uma pessoa que implementou o Método Suzuki. Tá no Centro Suzuki, lá como coordenador, lá. E me sinto grato a ele por ter vindo aqui, né? Falar um pouco da sua trajetória, das suas ideologias, do seu trabalho. Que é um trabalho que... Que nem eu mesmo perguntei, né? Tem pessoas do meio, do violão, que colocam os filhos lá pra estudar lá. Porque é bem visto o trabalho, né? Existe algum bom acompanhamento por parte dos professores, dos coordenadores, né? Então os pais querem um lugar assim, que a pessoa consiga ter um controle, um certo controle, um parecer da parte dos professores, né? Então... É muito bom em São Paulo ter um lugar como esse, como o Centro Suzuki, pra acolher essas crianças, esses adolescentes, né? Que vai fazer toda a diferença no Brasil, com certeza. Que legal. Suas palavras, Cidade. Poxa, agradeço muito. A gente luta muito por isso, na verdade. Esse é o nosso objetivo, né? A gente pensa muito... E esse é o nosso principal objetivo, né? Realmente, a questão pedagógica é o que nos guia. Então, a gente faz um grande esforço, todo o nosso esforço, na verdade, é pra isso, né? É em fazer um excelente trabalho com os alunos, em desenvolver as pessoas, né? Aquilo tudo que o Suzuki fala, e trazer a formação Suzuki pra outros professores, né? Pra que isso possa atingir as pessoas em outros estados, em outras capitais, em outras realidades, né? Então, é muito... Assim, eu gosto muito de ouvir suas palavras, porque significa que a gente tá no caminho certo, né? Não, tá. Com certeza a gente acompanha. Eu tô de fora. Eu não tô no Brasil, mas o meu coração é brasileiro. E a gente acompanha pelo Facebook. Eu vejo a tua batalha, eu vejo o teu trabalho. Tem que ser reconhecido. As pessoas têm que saber que você foi o primeiro professor capacitado e que tá à frente do centro Suzuki. Eu sou o primeiro a falar. Eu acho que o Brasil inteiro tem que saber disso. Entende? Porque demorou muito tempo pra chegar no Brasil com o Suzuki. Hoje em dia tá aí. Que nem você falou, tem muitos filhos de pessoas que são músicos que estão lá. Estão lá trabalhando, estão lá estudando com vocês, trabalhando com vocês diariamente lá, né? Os alunos. E isso é... Eu acho que é um... É um reflexo de uma coisa que tá sendo um trabalho incrível mesmo, né? Que nem diz o Marco aqui, é um trabalho incrível, né? É um trabalho que tem credibilidade, né? Acima de tudo, né? Muito legal. É isso. Fico muito contente, de novo. Obrigado pelas palavras. É isso. É isso. Olha, Rafael, grande abraço pra ti. Olha, precisa da nossa página aí. Nós estamos juntos. Divulgar. Bem que eu sempre tô divulgando alguma coisa na página lá, tal de vocês, né? Mas se sempre tiver alguma coisa, um festival, manda pra mim que eu coloco na página lá. Tá bom? Olha, tamo juntos, tá? Sempre, sempre. Sérgio, muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer conversar com você. Te conhecer um pouquinho, mas ainda não é presencialmente, mas um pouquinho mais de perto, né? A gente se acompanha pela rede social ali. Mas muito legal conhecer um pouquinho mais de você também. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Eu te comentei várias vezes como é importante esse tipo de coisa. Eu também tô muito contente com esse movimento de vocês que estão trazendo, né? Eu coloco você, eu coloco, enfim, essas conversas tão legais que estão acontecendo através dessas entrevistas durante a pandemia, né? Como eu falei no começo, assim, que a gente tem visto coisas muito legais, pessoas que a gente não tinha acesso, né? Tá certo, é isso mesmo, olha, tamo juntos. Até mais, olha, um grande abraço, um grande abraço, Rafael. Obrigado. Valeu, tchau. 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 Obrigado.